Quando um músico quer aprender a tocar trompete, uma das primeiras coisas que ele vai ouvir é mas é muito difícil de ter embocadura, é muito difícil de formar a embocadura ah, porque tocar um instrumento de metal é bem complicado, porque formar a embocadura é muito difícil ter a embocadura certa é complicado, formar a musculatura é complicado só que eu preciso te dizer que na realidade isso não é tão complicado assim mas é um hábito que você não tem o costume de fazer se já no começo da sua carreira como trompetista você aprende a vibrar nos lábios e montar a famosa embocadura de forma errada consequentemente a longo prazo você vai ser um músico, um trompetista muito limitado então, mais uma aula aqui da nossa série Começando no Trompete a série que te ensina a começar no trompete diretamente, completamente do zero eu vou te ensinar qual é a melhor maneira de você montar a sua embocadura e reproduzir o Free Buzzing ou como chamamos aqui no Brasil, a vibração labial, a abelinha fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem se você não me conhece, eu sou o Pedrinho Costa e hoje eu estou aqui com mais um vídeo da série Começando no Trompete a série que te ensina a tocar trompete de forma completamente do zero e a gente já viu diversas coisas sobre postura, como segurar o instrumento, como respirar e exalar o ar e na aula de hoje a gente vai entender qual o melhor processo para que a gente monte a nossa embocadura e na realidade esse processo é super simples você tem que ter na cabeça o seguinte imagine que o canto dos seus lábios são dois postes, certo? e os seus lábios por si só são dois fios desses postes o que significa que eles têm que estar esticados porque um fio quando ele encosta no outro, quando ele fica muito solto ele corre o risco de ter um curto-circuito então é por isso que a gente tem que prender aqui os nossos postes e esticar aqui não é isso aqui, certo? aqui a gente está pegando nem isso aqui, aqui a gente está sorrindo ou para baixo? Não a ideia é você prender o seu poste esticando aqui do lado somente para que não se encostem aqui não se encostem dessa forma usando o bico certo? postes esticados, o poste aqui fio esticado e uma das coisas sensacionais é se você estica o queixo você mantém o queixo aqui reto você consegue prender melhor o seu poste faz esse teste tenta exalar o ar conforme você aprendeu em alguma aula passada só que com a embocadura amortada com a embocadura montada então prenda o canto dos lábios né? flexione o seu maxilar de farmacística o seu queixo e mantenha aqui abertura labial bem no meio o próximo passo é simplesmente você pegar os dois lábios e você ir aproximando eles até eles começarem a se chocar um com o outro e vibrar para isso você tem que pensar na abelinha mas bem, o que é o ato da abelinha? é o ato de vibrar os lábios com essa embocadura amortada então ó tá, mas como que eu faço isso Pedro? como que eu vibro? é só soprar? não, você tem que vibrar, encostar os dois lábios um no outro e esfregá-los assim uma das coisas e uma das comparações que mais funciona é faz o peidinho com a boca a gente não faz isso aqui para imitar o peido a grande diferença é que você vai montar uma embocadura você vai montar a sua boca antes de fazer isso só que você faz o que? o seu ar é quem faz o lábio vibrar certo? então ó pode ser que você não tenha essa mesma sondação a menoridade que eu tenho e tá tudo bem desde que você vibre e essa vibração não é uma vibração picada ela é uma vibração contínua então respire bastante ar e mande a sua coluna de ar que nem a gente aprendeu na última aula de forma direta e mantenha a vibração com esse mesmo padrão com esse mesmo controle dessa forma ah Pedro mas a sua boca tá torta e tudo bem na realidade a nossa cara dificilmente vai ser simétrica e o lábio vai ter o mesmo tamanho e a mesma distância de um lado do outro da boca então é normal que sua boca esteja um pouquinho torta é normal que você coloque o trompete o trompete fique um pouquinho desalinhado tudo depende da sua arcada dentária claro que nada nenhum movimento deve ser acrescentado sem necessidade mas se você ver que o seu corpo te guia para aquilo faça isso no meu caso quando eu faço o buzzing um lábio meio que vem pra cima e o outro meio que vem pra baixo tá tudo bem desde que o conceito principal de esticar esticar o queixo esticar o canto do lábio e mandar um som uma vibração uma abelhinha constante esteja acontecendo tá tudo certo então não se esqueça você começa pelo peidinho e a partir do peido você encontra a vibração dos seus lábios e uma outra dica é que você pode usar o F F ou o P independente de qual for a sílaba que você vai usar seja F F qualquer vogal ou o seu P e qualquer vogal a ideia principal é que você não use a língua e deixe o ar fazer os lábios vibrarem então a partir do momento que você conseguiu vibrar os seus lábios tente manter a constância, tente tocar notas longas com a vibração labial e se possível, tente reproduzir o som do trompete isso aqui tem muito mais som de trompete do que ao tentar copiar o som do trompete, automaticamente você vai estar trazendo para o seu buzzing muito mais para o seu free buzzing, para a sua abelhinha, muito mais eficiência durante o seu estudo então, se você ficou com alguma dúvida sobre como vibrar os lábios me segue lá no Instagram, que eu vou estar lá disponível para te ajudar a solucionar todas essas dúvidas não se esqueça de curtir esse vídeo se você gostou de mais uma aula e compartilhar com todos os seus amigos a gente se vê na próxima e até lá, tchau tchau, eu vou ficando por aqui, fui!